Olá, hoje nós vamos entrevistar a diretora de curtas animados em 2D e quadriísta Thalessa Kugimia. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever neste canal e ativar as notificações, ok? Posso contar com você? Ah, e não se esqueça de curtir este vídeo também. Agora vamos à entrevista. Quiques do meu Brasil, Edson Rossato, programa Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje, quadrinhos, de novo, né? Porque eu estou fazendo quadrinhos toda hora, porque sei lá, eu gosto pra caramba. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que tem uma relação muito íntima com o desenho, tanto estático quanto em movimento. A pauta é quadrinhos e animações 2D. E agora o pessoal aqui, o pessoal aqui pra tirar, pra bater bastante palmas aqui, vamos lá. Thalessa Kugimia, ilustradora, quadrinhista e diretora de animações 2D. Tudo bem, Thalessa? Olá, tudo bom, Edson? Tudo ótimo, o pessoal aqui tá bem animado. Tá bem animado. Mas não tanto quanto sua mãe, que tava lá pulando, pulando, assim. É, ela tá super... Tirando um monte de foto, verdade. Bom, vamos lá, vamos rapidinho aqui, porque eu tenho muita coisa pra falar, já tenho que ir direto ao ponto. Tá bom, tá bom. Você tem uma relação muito íntima com o desenho, né? Porque não basta desenhar. Pra você não basta desenhar, você tem que desenhar, você precisa animar o desenho, e ainda tem que ter uma música ali complementar, né? E todos os seus trabalhos possuem um QR Code com links pra conteúdo complementar. Por que que você escolheu isso? Desde o primeiro trabalho seu eu percebi isso, porque eu li tudo. Eu li tudo seu. Praticamente, né? Eu acho que o único que não tem QR Code é a série do Memo. Eu disse que esse, sim, foi o meu primeiro trabalho com quadrinhos. Mas o meu segundo trabalho, que foi a Minsk, esse já adquiriu essa expansão narrativa com QR Code, que é justamente essa proposta. É uma expansão narrativa que a pessoa consegue entrar mais na história. Então, a proposta é justamente ela ser um elemento que pode ser complementar, ela pode estar interrelacionada, mas ela também pode ser algo que pode ser visto individualmente, né? De qualquer forma, é um elemento que faz parte da história, mas em muitos dos casos ela não é obrigatória também. É uma opção que o leitor faz. Sim, é complementar mesmo, sim, só e opcional. Isso, isso. Então, a pessoa escolhe o que ela quer ver, né? E com isso ela pode tirar conclusões relacionadas à narrativa, ou mesmo à história. Mas é um elemento que ela pode também trazer uma... De uma certa forma, até interpretações variadas. Nossa, que voz sua, séria, né? Nem parece a mesma pessoa que fez os grunhidos da Minsk. Que você fez tudo. A gente vai chegar ali já, já. Meu nome sombrio. Mas eu achei muito engraçado você, assim, postando a voz pra falar agora. E aí depois, se vocês em casa, e depois vocês forem ver os videozinhos da Minsk... Do ou da? É da Minsk. Da Minsk, da personagenzinha, porque ela não fala, ela tem uns grunhidinhos, uns gritinhos, tal, não sei o quê. E tudo foi gravado por ela, e é muito engraçado, é muito engraçado. Mas enfim, a gente vai falar já, já sobre isso daí. Vamos lá, vamos por partes. Eu trouxe algumas imagens aqui, pode colocar a primeira imagem, Gabriel? Que é do Olho Verde, né? O Olho Verde é um trabalho belíssimo, né? Com imagens de silhuetas. Sim. Obrigada. Que técnicas você usou ali? Porque ela me lembra muito o expressionismo alemão. Teve alguma influência? É, ela foi, na verdade, uma inspiração inicial, vamos dizer assim, né? Porque depois também eu peguei algumas coisas do teatro de sombras pra poder fazer a arte. E a arte é uma mistura de pintura digital com fotografia. Então, o cenário é a fotografia, que é uma projeção de sombra. Sim. E os personagens foi tudo pintura digital. Então, foi essa mistura que eu resolvi juntar pra essa história. Pra trazer uma carga também mais pesada, mais intimista, né? Então, foi uma escolha minha a princípio, mas sim, teve um pouquinho disso. Teve? É, teve. Eu achei muito bonito, muito bonito mesmo. Eu achei que tem uma singeleza ali. Embora a história seja um tanto... Só um pouquinho, vai um pouquinho macabra ali, né? Eu achei um tanto assim. Mas legal. Vamos ver outra aí? Outra imagem? Outra imagem é do Devaneios, né? Ah, sim. No Devaneios, você utilizou fotografias. Só um segundo. Estou gripada desde a semana passada. Em Devaneios, você usou fotografias, né? Muitas feitas com aquela técnica pinhole, aquela do buraquinho, né? É, uma das. É, uma das técnicas, aquela lá que você faz uma caixa, coloca o papel fotográfico lá no final e deixa exposto por muito tempo. Então, esse muito tempo aí é que me intrigou. Porque você poderia tirar qualquer tipo de foto em qualquer momento, mas, assim, optar por algo que demanda um tempo, que é de quanto tempo, mais ou menos, para tirar uma foto, assim, boa, em pinhole? Ah, às vezes, é questão de 30 minutos a uma hora, dependendo. Uma hora, para uma imagem, né? Dependendo da luz, sim. Isso me remete muito ao simbolismo da paciência, né? Você teve que ter muita paciência para fazer aquilo. Sim. Por que você optou por isso, né? É, na verdade, não foi uma opção conceitual. Foi mais uma opção de eu retirar do meu estoque de fotografias aquelas imagens. Que essas imagens eu fiz no período da faculdade, né? E... Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de artes visuais, bacharel em artes... Eu sou bacharel em artes visuais, né? Mas eu também fiz um curso técnico de design gráfico e eu sou pós-graduada em animação tradicional e digital. E fora outros cursos paralelos que eu fui fazendo de softwares, né? E tudo, porque artista independente tem que aprender a fazer literalmente tudo, né? Desde a edição, roteiro até, assim, o produto final, né? Tem que saber vender também. Então, é tudo, assim, um aprendizado, assim, constante que você tem que fazer. E uma atualização também muito constante, né? Então... Mas agora, voltando às fotografias nesse sentido, realmente foi uma escolha porque eu tinha essas fotos no meu acervo, né? Porque fotografia é uma das minhas outras paixões e eu falei, bom, eu queria fazer um livro de poemas que trouxessem essas fotos de alguma forma, mas em que o leitor, ele tem essa liberdade de interpretação. Ele simplesmente se deixa levar, né? Na verdade, é assim, cada foto, ela é acompanhada de duas palavras ali, juntas, né? Uma frasezinha de duas palavras. É, que foi inspirado no haika, né? Que a gente fala que é um poema japonês, que ele é sucinto, ele é clean no sentido de... Poucas palavras, você tem que trazer uma sensação ou um sentimento, né? Ou traduzir alguma situação que você gostaria de traduzir em poucas palavras. Então, esse é o desafio do haika, na verdade, mas foi mais uma inspiração do que propriamente o haika. E... É, mas você está falando daqueles... Dos poemas, dos poemas. São três versos, né? São três versos. Esse aqui foi só... Ou dois, né? Dependendo. Mas... É justamente para criar um norte para a pessoa, para o leitor. E aí ele simplesmente ir, né? Em termos de sensação, junto com as fotos. É uma coisa mais artística e experimental, né? É uma publicação que não é exatamente muito ligada a quadrinhos, mas é um lado meu que eu tenho. E que vira e mexe aparece também nas minhas produções, esse lado mais de poético, né? Que o pessoal até comenta comigo. Mas... É isso, né? A proposta. Agora, em termos das fotos, em termos de paciência, né? O termo utilizado, na verdade, em muitas das minhas histórias, tem essa questão da paciência, do tempo, de você poder... É... Observar as situações ao seu redor. Tem... Eu trago muito isso para os meus trabalhos, principalmente por conta de algumas vivências que eu tive, e aí foi com os meus avós, né? Você tem ascendência japonesa. Eu tenho, tenho. Mas você teve contato com a cultura japonesa? Eu tive, tanto que no meu trabalho dos cinco vermelhos, acho que até a sua pergunta... A próxima pergunta era essa, mas eu já vou lincar. Na verdade, é tudo... Eu falei da paciência também por causa disso, porque tem um negócio que os japoneses fazem, que eu acho bonito. Você pode saber mais do que isso aí e me falar qual que é o nome disso, mas é um negócio que eles pintam com água. Ah... O que é aquilo? Na verdade, aquilo é pintura... Eu não sei se é pintura com água. É, é no chão. Você pinta no chão, no chão você escreve as coisas e, assim, é o tempo de secar aquilo, né? Então, tudo é muito efêmero aquilo. E a cultura japonesa tem muito dessa coisa. A efemeridade, né? Da efemeridade. E aí eu achei interessante você escolher a técnica. Enfim, eu olho por causa disso, né? É, mas é verdade. Para mim, assim, nesse sentido, o efêmero é muito presente, né? E todos os nossos trabalhos, na verdade, mesmo o artístico, é difícil se manter para sempre, né? Tanto que você precisa de pessoas que continuam preservando essas obras para, justamente, não se perder. Mas o efêmero é uma coisa presente, né? As situações são efêmeras, tudo é. Então, isso faz parte, sim, da filosofia oriental. Não só japonesa, mas oriental em si, né? Então, é uma coisa que, na minha educação, sempre foi presente também. Não só isso, como também a parte da cultura japonesa, né? E aí, por causa dos meus avós, eu tive esse contato, né? Por isso que no Cinco Vermelhos, eu trago essa questão... Cinco Vermelhos? É. Tá, não é a próxima, imagina. Não é a próxima. Mas, já adiantando um pouco, ele tem a ver com a história da minha família, de uma certa forma. Cinco Vermelhos? É, é que assim... Nossa, eu achei que o Memories fosse. Também. Também? É que, assim, o Memories, ele não é uma referência direta aos acontecimentos que ocorreram, não é nada disso. Mas, assim, a toda experiência de sentimento, de emoções que ocorreram nesse período com os meus avós, né? Que aí eu volto pra eles. Porque eles tiveram problemas de saúde, né? E o tratamento era paliativo. Então, eu cuidei... Eu e minha mãe, né? Nós cuidamos deles na casa por cinco anos. Então, essa vivência foi muito importante pra mim. Foi num período que eu ainda estava fazendo a faculdade. E eu comecei a escrever o Memories nesse período. Então, de uma certa forma, não é que é aquela vivência que eu tive. Na verdade, é uma ficção, né? As histórias são ficcionais, inspirados em acontecimentos históricos, algumas passagens, né? Que falam, ah, isso aqui é interessante colocar. Porque, de uma certa forma, eu meio que... Você se simpatiza com aquela situação, né? Você entende aquela situação. Então, vivência em hospitais, tratar uma pessoa com problema de saúde, é uma vivência muito... Pra mim, é muito peculiar. Mais pela minha idade, né? Geralmente, o pessoal... Você tem que idade hoje? Agora eu tenho 27, né? Bem nova. Nova, não. Mas, pra minha idade, assim, é uma vivência bem... Porque, de uma certa forma, você tem que amadurecer, né? Mais rápido. Sim. Então, foi uma vivência muito boa. Eu acho que a experiência é muito rica, né? Tá. Vamos lá pro próximo, então? Vamos, vamos. Porque, agora, quero ver a próxima imagem, Gabriel, por favor. Que é do Minsk. E a Minsk é um personagem que não fala. Só tem gritinhos e grunhitos feitos por você, inclusive, nos pequenos curtinhos, né? De animação. E ela tem uma inocência de uma criança. Hoje vai ser difícil. São histórias curtas, muitas vezes, de apenas uma imagem, né? Minsk é a sua forma de fazer tirinhas de quadrinhos? Não. Na verdade, quando eu criei a Minsk, eu não pensei em nada, assim, nenhuma classificação pra ela. Como o meu trabalho é, e eu gosto de trabalhar com a intuição, simplesmente, assim, ela vem. Ela veio, e veio num momento que eu não queria desenhar. Eu falei, ah, hoje eu não estou inspirada, mas eu queria, pelo menos, rabiscar alguma coisa. Foi aí que a Minsk, foi assim, surgiu, né? E... E a partir daí, eu falei, bom, realmente, o comportamento dela, todo o jeito dela, também interfere no formato do livro, no formato de como é apresentado. E, em nenhum momento, eu pensei ela como sendo já uma categoria. Eu acho que ela é um híbrido, porque teve pessoas que falaram que, ah, pra eles é um livro ilustrado, outros não. Ainda se coloca na categoria quadrinhos, mas é um quadrinho experimental. E tem outras pessoas que nem conseguem classificar, porque eles só precisariam classificar, criar uma classificação pra essa Minsk, porque não tem, né? Além de tudo, tem a interação com o QR Code. Então, é meio complicado, né? Legal. Agora, vamos falar dos Cinco Vermelhos. Sim. Os Cinco Vermelhos me lembram um pouco a história da Mulan, né? Ah! Foi proposital isso, não? Não. Não foi? Não, não foi. Apesar de eu conhecer a história. Eu conheço. Mas, não, não foi. Não foi o meu norte, assim, vamos dizer. Na verdade, foi uma... Foi só uma... Assim, os elementos, né? Que alguns elementos são parecidos com o da Mulan, né? Mas, depois que me veio isso na cabeça, mas, no momento da criação, foi algo simplesmente espontâneo. Eu quis colocar alguns elementos que eu achei interessantes pra contar uma história que, né, não é muito... Não é nova. Eu sei que não é uma coisa nova. A temática também não é. Mas... É... Mas a minha preocupação maior foi em como contar essa história. Tá, e essa história você falou que tem a ver com a sua família. Agora eu fiquei curioso. Então... Não, uma parte sim. Porque, galera, é uma história de samurai. É... É porque a minha família, a origem dos meus antepassados veio de samurai. Caramba! Então, tem muita história, na verdade. Mas eu tô coletando ainda os dados pra poder fazer uma história mais elaborada, não só inspirada nisso, né? Então, a realidade daquela época, eu fiquei sabendo por informações também de livros, documentários, mas também algumas coisas que a minha família falou, né? E muita pesquisa também. E pesquisa. Teve bastante pesquisa. Na verdade, nem metade eu consegui colocar no livro. Teve uma... Me chamou a atenção lá que... Eu não sei, é um palácio? Posso chamar aquilo de palácio? É, é um castelo. É um castelo ali. E aí, tem uma parte lá que fala assim... Ô, que beleza. Desculpe. Vou parar de pedir desculpa, gente. Porque senão eu vou ficar pedindo desculpa o tempo todo aqui. De pedir saúde. É. Tem uma parte lá que o cara fala assim, né? O chefe fala, olha, você tem que andar no mesmo ritmo que todo mundo aqui. Porque a gente vai identificar o ritmo, assim, de passos, né? A gente vai identificar os intrusos se ele andar num compasso diferente. Isso. E eu achei interessante isso. É um sistema de segurança criado nessa época do período Edo. Foi criado um sistema de segurança pra justamente, assim, prevenir de invasões, né? De castelos. Porque nessa época era muito comum você ter traidores que estão... Então, eles entram no castelo. Ou gente que... Do lado bandidos, né? Assassinos. Então, isso era uma realidade. Uma forma de você proteger era justamente criar um código entre os guardas da segurança real pra conseguirem distinguir quem era e quem não era. Só que, nesse caso, eu brinquei um pouco com essa situação e fiz a pessoa errar o passo sem querer. Isso. Que foi uma animaçãozinha, né? Sim, sim. Mas acontecia isso mesmo. As pessoas matavam mesmo. Se você errasse o ritmo do passo que foi treinado, a pessoa não tinha muita chance, não. Então, teve muita pesquisa aí, né? Como é que foi feita a pesquisa pra esse projeto? Porque são muitas informações sobre o feudalismo. É feudalismo aquilo, não? É. Pode ser considerado período feudal ainda. Perúdo feudal japonês e a era dos samurais. Sim, sim. É, aí a pesquisa mais, assim, de livros e sites oficiais que são especialistas nesse assunto... Que você até coloca no finalzinho. Coloco algumas. Porque não deu pra colocar todas. E tem alguns que... O livro está em japonês, então a tradução fica complicado, né? Ah, e você não sabe japonês? É, na verdade... A menina... Você tem 25 tipos de curso e não tem o de japonês. Esse ainda tem que treinar mais, na verdade. Só que, assim, os livros mesmo, eu peguei mais pra ver as vestimentas, as roupas e algumas até, né? Nem precisou, assim. Porque em sites oficiais, assim, de museus e tal, às vezes tem também, né? Essas informações. Então, eu peguei e foi um pescado de um quebra-cabeça, vamos dizer assim, pra realmente juntar todas as informações e ser o mais fiel possível. Porque não dá pra ser tão fiel. É, não tem condições mesmo. Não tem. Mas eu achei bem legal, gostei muito. Ah, que bom. Agora vamos lá pro próximo. Os cinco vermelhos, você tinha colocado na tela ou não? Cinco vermelhos? Coloca os cinco vermelhos na tela aí. Que é a número quatro. Então, a gente acabou de falar desse daí, galera. Sim. Tá? Bom, agora a gente vai falar da próxima, que é a última imagem, que é Memories. Ah, Memories. A série Memories, que possui quatro volumes já fechados, li os quatro. Sim. Conta a história de quatro garotos em quatro épocas diferentes. 1815, 1915, 1966 e 2012. E pelo que eu entendi, tem a ver com uma homenagem à sua família também, que foi o que você falou, né? Que foi uma coisa mais... Toda a sua experiência emocional, né? Olha, só uma coisa. De tudo que você fez, esse Memories... Nossa, foi o que eu mais gostei. Ai, que bom. Foi. Eu gostei bastante. No começo, eu comecei... Eu achei muito confuso. É, sim. É muito confuso. Porque o que acontece? São quatro épocas, gente. Quatro épocas. E ela meio que mistura. Ela conta um pedaço de uma época, outra de outra época. E são coisas assim. Aí, conforme você vai chegando mais no final, você vai se familiarizando com cada um e tal. Realmente, até... Agora me caiu uma ficha. Você tem uma afinidade tão grande com a animação 2D que você colocou essa animação 2D em forma de imagens estáticas. Porque vai e volta. É um negócio que vai e volta. É. E aí, a partir do segundo volume... Do finalzinho do primeiro volume pro começo do segundo volume, aí eu já tava inteirado com os personagens. Aí eu já entendi. Falei, ah, tal. E aí, eu gostei bastante. Gostei muito. Ah, é muito bacana saber esse feedback porque é uma coisa que... É, teve mais de uma pessoa que comentou isso que, nossa, mas parece até um filme. A sensação parece que eu tô assistindo um filme. Ou uma animação. E, na verdade, é que essas influências estão comigo desde pequena mesmo. Desde criança, eu assisto e gosto dessa arte de contar histórias. Então, é uma coisa que sempre me fascinou. E o jeito como se conta, o tipo de ângulo de câmera brincando, assim, né, com o palavreado. Mas é quase isso mesmo. Pra mim, é quase montando uma animação, um filme. E quando eu coloco os QR Codes, eles têm um pouco essa característica também. É quase quando você estivesse montando um filme, mas ele não está pronto. Ou uma animação, mas não está totalmente pronta. Sim, o QR Code, ele leva você pra um vídeo na internet. Isso. Aí tem uma... Isso, isso. complementar. Vamos lá pro próximo aqui? Bom, esses QR Codes, eles mandam pra um vídeo e esse vídeo, ele é animado, ele é animado por você e aí a trilha sonora é feita pela Carla Dalman, que é uma parceria que você tem com essa musicista desde o primeiro curta-metragem de animação que você fez, que foi o Iaia. Sim. Que é da Dona Iaia, que até dizem que a casa da Dona Iaia aqui em São Paulo é meio assombrada, né? Dizem isso daí. Podia ter feito uma história de terror, mas não. Não, não foi de terror, não. Foi até uma história muito bonita. Foi. Você procura em Iaia, uma animação da Thalesa na internet, vocês vão gostar bastante. Foi uma das primeiras animações que eu fiz. Foi, né? Mas foi aceito pelo acervo da casa mesmo. Eles... Passou por uma análise, inclusive, mas eles gostaram muito do produto. Só que em nenhum momento eu tive essa pretensão de mandar pra casa da Dona Iaia, né? Foi só uma inspiração que eu gostei da história e eu queria contar. E... treinar um pouco de animação também, né? Então, essa parceria com a Kala começou daí. Foi a partir desse projeto e desde então ela tem ficado assim comigo pra realizar os projetos. Ela fez todos, né? Ela fez todos. E, assim como o André Meneghetti, ele também tem algumas participações, né? De certos projetos também. E os dois, como profissionais, são muito bons. São meus amigos também, né? De amigos e... E parceiros de trabalho desde sempre, né? E essa parceria, assim, eu, lógico, eu faço até questão que eles estejam mesmo nesses projetos, porque eu gosto muito do trabalho deles como música e como pessoas também, né? Então, essa parceria vem e veio de uma forma muito natural. Que eu conheci... Eles compuseram as músicas? Pois é. Compuseram e... Executaram. Executaram. Inclusive, eles tocam mais de um instrumento pra fazer essa parte da composição. E é super bonito. Cria uma ambientação muito legal. Não é? Então, eu só acho também. Vamos lá. Mais a próxima aqui que só temos mais quatro minutos. Ah, sim. Tá. As tiragens de seus quadrinhos são baixas, né? Em torno de 50 exemplares. Por que a preferência por baixas tiragens, assim? Na verdade, foi uma estratégia que eu adotei que deu certo pra mim porque eu sou artista independente, né? Então, é pra ver como é a saída desse material. Se o material realmente ele tem saída, né? E tudo. E se der certo, aí eu faço a reimpressão. Eu não paro só pra fazer os 50 ou... Na verdade, hoje já são 200 exemplares, assim, vai o mínimo. 50, acho que foi o primeiro da Minsk, se eu não me engano, né? Mas mesmo a Minsk, eu tive que fazer reimpressões dela de novo e fui fazendo agora porque as pessoas têm pedido, né? Isso pra mim. Então, eu falei, ok, tá tendo saída. Então, isso é uma forma de controle que eu tenho. Entendi. Mas deu certo no meu caso, né? E eu falei, bom, se essa estratégia deu certo é pra não ter perdas nenhuma, assim, nenhum tipo também de... Ele também estoca, né? Pois é, esse que é o problema hoje em dia. Eu lancei um livro no mês passado com mil exemplares. Tô lá, tô vendendo bem, mas, poxa, são mil exemplares. Tá no meio da minha sala. Pois é. Não, então, é que é muito exemplar pra vender. Você participa de eventos de quadrinhos? É obrigatório. Todo mundo tinha que... Todo mundo, todos os artistas independentes, acho que precisam mesmo participar de um ou outro evento. E eu participo, assim, já participei da Comic Con ano passado, no Anime Friends, participei nos últimos três anos da Guia dos Quadrinhos. tem também o Itaú Cultural, que também tem esse evento. E como é que é a sua relação com as pessoas que vão lá e comprar os seus quadrinhos? Você vai lá e chega lá, olha, esse aqui é meu quadrinho e tal, esse aqui conta a história do período do Samurai. Como que é? Você conversa, a aceitação é legal? A aceitação é muito boa. Inclusive, assim, é ótimo você lidar com o seu público pessoalmente. É outra coisa. E isso ajuda até nas vendas, na divulgação, ajuda em tudo, né? Então, a receptividade tem sido muito boa de todos os trabalhos meus, né? E o que eu fico muito feliz, porque como eu faço para públicos muito diferentes, às vezes pode causar algum problema, né? Nesse sentido. Mas isso não, isso não ocorreu comigo. Inclusive, as pessoas, elas querem saber, até mais. E, a princípio, assim, eu preparo um texto falando do resumo dos trabalhos, já pronto, assim, na minha cabeça para poder falar rapidamente, né? E a pessoa não precisa perder tanto tempo em saber do que se trata a cada conteúdo. Mas é muito bom, porque lidar com o público pessoalmente, você entende o que o público também, assim, quer ou talvez espere do seu trabalho, né? E você vai criando um termômetro. E você está trabalhando em algum projeto novo agora? Estou, estou. Estou finalizando agora para a Proac, que foi um quadrinho chamado Sobre Trilhos. Ele foi contemplado pela Proac no Editais 2018. É, fiquei super feliz agora de trabalhar até conseguir concluir, né? E, concluindo esse trabalho, eu tenho mais uma publicação que está prevista para ser lançada este ano pela editora Noa. Mas é Terror e Suspense. Você não pode dizer os nomes? Ah, esse de Terror e Suspense que eu falei é o Caminhos das Brumas. E o da Proac é o Sobre Trilhos, que eu já venho postando a divulgação já há um tempo. E onde as pessoas podem comprar seus quadrinhos? Então, elas podem comprar nas lojas físicas e virtuais da Comics Bookshop, da Ugra, da Fonomag também. Eu deixei os cinco vermelhos lá. E, em breve, eu espero colocar também na Loja Monstra, que é uma nova loja de quadrinhos. Tá, mas aí, se a pessoa quiser comprar diretamente com você... Ah, se ela preferir comprar pessoalmente comigo, eu ainda não tenho loja virtual. Isso é uma coisa que, talvez, para o ano que vem ou ainda, no final desse ano, eu vou tentar resolver essa situação, mas, por enquanto, ainda está um pouco inviável. Ela pode pedir para mim via e-mail, que eu mando pelo correio. Qual que é o seu e-mail? É talesac, talesac com dois S e K, tudo junto, arroba gmail.com. E pelo Facebook? Pelo Facebook também, mas é mais difícil porque redes sociais, para mim, é meio complicado, né? Instagram também. Ela não tem WhatsApp, gente, que aguetei, ó. Meu, foi difícil falar com ela. Tudo bem. Desculpa. Porque eu só uso WhatsApp. Pois é, não, e eu fico assim, né? Porque, nossa, se descobrindo que eu uso WhatsApp. Ué? E aí? Falo, gente, não dá para responder, pelo amor de Deus. Nossa, mas depois eu te ensino algumas coisas. O meu WhatsApp, por exemplo, ele está lá no site da minha editora, a pessoa pode entrar em contato a hora que quiser, entra em contato, não tem problema nenhum. É ruim isso para você? Nossa, ou eu trabalho ou eu respondo, gente, não dá certo. É, mas eu, por exemplo, eu não respondo em qualquer hora, não. Deixa o live. Bom, agora é o momento. Vamos lá, pede o celular. Não, isso as pessoas têm que entender, né? Não dá para responder todo mundo. Mas não é porque, assim, eu não quero, é porque realmente, literalmente não dá. Tá bom. Bom, então, eu queria te agradecer. A gente falou sobre os seus trabalhos, gostei bastante. Ah, que bom. E eu espero que você volte aqui depois para poder falar sobre o trabalho do Proc. Também espero, vai ser um prazer. Foi um prazer falar com você pessoalmente, Edson, que está aqui na Rádio Geek, primeira vez, né? Mas é muito bom estar. E obrigada mesmo pela oportunidade, viu? Obrigado e você. Bom, o meu Instagram é rossato.edson com dois S's e dois T's. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL